Não é à toa que fornalha mineira é sinônimo de qualidade. Nossa história começou há 10 anos, quando dois irmãos do interior de Minas Gerais decidiram levar o sabor mineiro para o Brasil. Desde então, produzimos os melhores pães de queijo do mercado, tudo pensado com a máxima dedicação. Aqui, a tradição abraça a inovação e encontra como resultado um processo que é cuidadosamente acompanhado por uma equipe de profissionais experientes e atentos a cada etapa de produção. O processo, que envolve a mistura dos ingredientes até a embalagem, além de ser feito com muito carinho, utiliza equipamentos de última geração para que possamos manter o padrão de cada produto, como o sabor e a textura. A embalagem é feita de forma 100% automatizada, cada pacote selado hermeticamente, ficando livre de contaminações. Não economizamos quando o assunto é garantir sempre o melhor. E é por isso que cada produto que sai da fábrica é acompanhado dos mais altos padrões de segurança e sabor. Na Fornalha Mineira, nos preocupamos em utilizar apenas ingredientes frescos, selecionados e com alto valor nutritivo no preparo da nossa massa, seguindo receitas tradicionais que não deixam de lado a qualidade, a autenticidade e o diferencial que cada pão de queijo carrega. E por falar em diferencial, os produtos da Fornalha Mineira são completos e contam com uma diversidade de sabores e tamanhos incomparáveis. Essa ampla variedade ofertada atende a todos os gostos e ocasiões dos nossos clientes. Aqui em nossa fábrica, todos os processos são realizados de forma responsável. Um dos nossos valores que não abrimos mão é o cuidado com o planeta. As práticas sustentáveis que são adotadas em todos os nossos processos de operação, desde a redução de desperdício até a reciclagem de materiais, comprovam que visamos garantir um meio ambiente preservado para as gerações futuras. A Fornalha Mineira carrega em cada produto dedicação, qualidade, mantendo o sabor caseiro e trazendo a essência mineira. Somos especialistas em despertar lembranças de momentos bons em cada mordida, trazendo sempre o melhor para a sua família. Fornalha Mineira. Da nossa casa para a sua mesa.